O primeiro bandido a descer da viatura foi quem ameaçou as vítimas e estava armado no momento do roubo. O comparsa, que está logo atrás, fazia o limpa recolhendo os objetos valiosos na residência. Já o terceiro era o vigia da ação. Os três até tentaram fugir, mas foram presos pela equipe do Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar, o BAEP. Deslocamos até o local com a ajuda de todas as viaturas da área e fizemos o cerco. Eles fugiram pelos telhados da casa, o que viu as viaturas de área fazendo o cerco. E logramos êxito em um deterum, logo atrás, na casa de trás, que dá acesso à rua Roque na Carato. E em incursões em um condomínio próximo lá, foi localizado outro. Já é de conhecimento nosso as características da motocicleta, uma motocicleta vermelha. Que já vinha fazendo vários roubos na área aqui da Ribeirânia, na área do 51. E agora hoje foi lá para a área oeste, na área do Jardim Antártica. Uma imagem de câmera de segurança flagrou o momento em que o trio circula pela rua do bairro Monte Alegre, esperando a oportunidade de agir. Um pilota uma moto preta e os outros dois estão na vermelha. Eles renderam esse idoso, que não quis mostrar o rosto de 66 anos, o pai dele, de 92, e o irmão, de 67 anos. Os ladrões amarraram as vítimas com o cardarço de um tênis e os colocaram em um quarto. As mãos do senhor ficaram machucadas. É de oportunidade, né? Eles ficam passando pelas ruas, né? E vê a vítima mais vulnerável, eles praticam o roubo. Seja ele de automóvel, seja ele a transeunte. E na oportunidade de hoje, eles perceberam o portão aberto e adentraram a residência. As motocicletas e a arma usada no crime foram apreendidas. O sargento do BAEP fala sobre a importância de denúncias feitas por vizinhos. O 190 é o telefone que tem que ser ligado. Ouviu qualquer movimentação estranha, alguma pessoa que não é da comunidade ali, não é comum no bairro, alguma atitude que se acha suspeita, ligue o 190. Passa para nós que nós vamos averiguar a situação. A gente depende muito dessas informações da população para dar fim do crime aí, né? Com imagens de Antônio Damasio, Thaís Murari para o programa do Léo. Tchau. Tchau. Tchau.